Sabendo que a senhora vai entrar em turnê agora. Sim, vou entrar em turnê com o Her Mind, com esse meu álbum. E vai ser assim, delicinha, eu vou viajar o Brasil inteiro. Então se preparem, que já já eu tô aí na sua cidade. Eu ouvi dizer que também tem jogo fora do Brasil. Vai ter, vai ter. Vamos aí jogando. Se não tiver, eu vou ficar triste. Meninas, então, se você ainda não escuta o Her Mind, tá em todas as plataformas digitais. Agora chegou a hora da gente brincar. Tá preparada? Tô preparada. O nome do Diego é Trancando Corações. Eita, que a minha produção chegou muito rápido na bancada. Mãezinha, é o seguinte... Ai, um montão de cadeado, a divulgação tá pesadíssima. Sim, aqui no Multishow é assim, vamos lá. A divulgação não pode parar, não pode morrer. Esses Corações representam eu e você. Tá. Eu vou te falar algumas situações e a gente vai escolher. Se a gente deixa destrancado ou se a gente tranca o coração. Quando eu deixo destrancado... É porque você não... Não quero. Não, trancado, a gente quer. Trancado, quero. Ah, tranquei, a gente não quer. Não quer, trancou. Trancou fora. Ai, gente, desculpa que eu fiquei um pouco nervosa. Tá. Trancou, não quer. Deixei destrancado. Deixei a oportunidade aí em aberto. É isso. Vamos lá. Vamos ver a situação no telão? Quebra tudo. Quando vocês saem, o boy é ótimo e atencioso. Mas no zap, ele só responde quando quer. Pode ficar dias sem dar um oi. Parece um que eu conheço. Não vou trancar, bom. Também não vou. Quer dizer, vou trancar sim. Vou trancar, vou trancar. Olha, vou trancar. Não acho que... Acho que a gente tem que... Não é assim, responde quando quer também. A gente não faz o que quer. Não é assim a vida. Não, amiga. A vida não é assim. Se você quer continuar o diálogo com a pessoa, você tem que responder. Mas acontece isso contigo direto, tu que é gata desse jeito, copuda, loira. Amiga, acontece demais. Acontece. Popstar. Popstar. Gente, um recado pra você. Se você quer começar um engagement com alguém, responde, amor. Poxa, não é tipo, responde toda hora, responde na hora. Não é também... Mas tipo, o tempo que você tem pra responder, responda. Dê atenção, se você quer. Sabe o que é? Que tem gente que faz esse joguinho de Estou Indisponível e comigo não rola. Não, comigo também não. Conhece o bloco da Falu. Eu leio essa coisa de Estou Indisponível como não quero. E aí eu paro de mandar mensagem. Conhece o bloco da Pabllo? Então segura. Ele tá escomendo solto. Ele é fofo e adora fazer... Adora fazer vozinha de bebê. Ah, tá, vozinha! Ai, gente! Ai, tudo! Eu deixo aberto. Eu deixo aberto também. Eu gosto. Não me incomoda, acho fofo, acho todo. Acho até um de carinho. Olha, meu amor, o cajado tá aberto pra você sempre. Até porque eu também faço um pouco de vozinha de bebê. Olha, amiga, quem não muda a personagem na frente do homem… Fala pra gente sua vozinha. Fala que você é na frente do que você é aqui comigo. Na frente do aquele homem que tá no seu chameguinho, no seu cangotinho. Não sou a mesma coisa, gente. A personagem, ela dá uma adocicada. Olha, ela vem meando. Fala da sua vozinha de bebê. Ai… Não! Eu já vou pra uma coisa, mas assim… Ahn… Elas não falam com ele. Não posso mostrar, gente. É, poxa, acaba de vendar o segredo assim. Então, não pode. Próxima situação… Você estava em turno em uma cidade distante e teve uma noite perfeita com o boy magia de lá. Mas não tem a menor ideia de quando vai vê-lo de novo. Ai, gente, isso acontece sempre, hein? Ahn… Eu deixo destrancado… Eu vou deixar destrancado… Até do quê? Até… Amiga, como que… Se ele puder voltar, como que ele vai voltar se eu estiver trancado? Então, não dá. Deixe destrancado também, porque a gente não pode deixar também as adversidades. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso acontece muito com a gente. Gente, falar um segredo pra vocês. Tem que deixar… Olha, gente, quando a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente leva a visita até a porta, pra ela sempre voltar, entendeu? Ah, isso tem uma bada, amiga. Mas aí… Então, a gente não pode fechar o cadeado. Mas ali no caso… Tem que deixar o cadeado aberto. Mas ali no caso, acho que não vai voltar, porque a gente tem várias… Várias… Não, nesse caso, gente, é assim… Ele é o boy daquela cidade. Então, quando for lá, vai ser ele, entendeu? Tá tudo bem. É, o combinado não é caro. Tá de boa. Venham!